Sam I Am Sam I Am Parece que tem um muro gigante ali, galera O lugar, safe pra gente Skip, skip Shift, skip Não vai esperança desde 2012, beleza Olha, ele dá zoom com o botão de... Ah, beleza Tamo... Ok Tem um murão ali, deve ser pra proteger a gente Do... É como sempre Jogo de sobrevivência, vai coletando as coisas Ó, tem que pegar Três madeiras Já pegamos três O que é isso? Comida Berries Madeira Esse aqui deve ser Fibra Pedra Ok, ok, ok Ok Mais pedra, mais pedra Ó, eu tô por aqui, vou aproveitar e pegar, né, galera Não vou desperdiçar, não Tá Craftar Machado Esse aqui Hum... Um lugar pra gente se esconder Até a gente construir a nossa casa É... Ah, é a pedra aí, galera Pra farmar Até a gente construir a nossa Beleza Vamo... Vamo lá Tem comida aqui que tô vendo Berries Agora que fizemos machado, como que é pra cortar a árvore? Rapidinho, rapidinho Cortar a árvore Pegar um monte de madeira, galera Fazer coleção Aparentemente é isso É isso É isso mesmo Beleza Aqui acho que pegamos tudo, galera Tem aí as pedras Pra ter que fazer picareta Go to Watchtower Watchtower, Watchtower Onde que tá o Watchtower mesmo? Ali, ó Tem umas pedras jogadas no chão aqui Vamo pegar Custar nada, né, galera Tem umas fibras aqui Watchtower Segui o caminho aqui, né O que que temos, galera? Deixa eu ver Temos vida Temos stamina Comida e bebida Ok Ok, como sempre, né, galera Jogo de sobrevivência interessante Opa, tem helicóptero aqui Tem esse helicóptero aqui, mano Nada Hum Nada no helicóptero por enquanto Vamos subindo aqui Ver a torre Poço avançado Torre de vigia Temos um poço aqui Não vou tomar A, reparar F Ok Ó, abri a caixa dos correios Pra pegar a bússola Peguei Peguei Learn the base campfire Blueprint 1 Base campfire Onde, cara, que tá base campfire? Aqui Learn blueprint Ó, aprendi É pra fazer? Vou fazer lá em cima, galera Dá? Tá? 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 Não dá pra abrir, não? Tá Ué Será que não dá aqui? Vou botar ele aqui, vai Que? Aí Ah É o que pra mudar? Calma aí Esse campfire Acender Craft Hum Beleza Tô entendendo Tô começando a entender Pra limpar água É ali, galera Que que é isso aqui? Rádio? Vai mudar de direitos autorais Não, né, mano? Hey, Tune Direct stop radio Eita, mano Acho que dá de direitos autorais Sim Esse aqui Baú pra guardar as coisas Que que é isso aqui? Carne? Que que é isso aí? Ele não fala, mano Carne, carne É carne Craft Opa Fizemos carne Aparecendo uns zumbis? What the fuck? É isso, mano Os inimigos vão começar a aparecer A partir de agora, galera Ah Me deram uma arma Pelo menos, né, cara? Temos comida Água Isso aqui precisa de scrap metal Ok Kill Três inimigos Ok Vamos matar zumbi Mata zumbi Cadê o zumbi? Tô na estrada Tá lá embaixo Só vamos, galera Aproveita pra pegar Ó Esse aqui é enemy? Não é, né? É sim É sim, cara Caraca Lobinho, lobinho Lobinho, raposa Sei lá Sei lá O que que era Aquilo, galera Tem que matar Três inimigos Não sei se os zumbis São rápidos Ou só Pró Pau Eu backpack Aumentaram Minha mochila Galera Eu aprendo Tem XP, cara Pau Não morri na cabeça Não Dá licença Me deu um susto Achei que ela não ia morrer Pegamos tecido Interessante O zumbi Dropa coisas Então vamos ter que matar Mão Pau Ó Dropou Fósforo aqui Tá, próximo Repair Reparar o helicóptero Que? A gente tem que reparar O helicóptero, galera Tá, como que eu tiro a arma da mão? Reparar E aí Ah, eu posso viajar Usando helicóptero, galera Pra expedição Go to save zone Esse aqui, save zone? The forest Oh, não posso fazer nada Como assim vai pra save zone, cara? Use a helicóptero para viajar Keep the necessary item in the bank Por exemplo, watchtower Tá, primeiro temos que deixar as coisas lá E se a gente morrer A gente pode perder alguns Da nossa mochila Não é Não, morrer Morrer, né? Eu acho difícil morrer, mas Não sabemos, né, galera? É Aqui, ó Será que tá pronta a comida aqui Que eu cozinho? Cadê minha? What the fuck? Cadê? Cadê a? Isso aqui é arma? Sleeping bag Ah, não Eles tiraram a... É, acho que não tem nada Essa aqui Ah, mas eu vou deixar Vai que... Vou precisar acender alguma coisa Go to forest zone Ah, forest zone, cara Com o helicóptero a gente tem que ir pra floresta, galera Base campfire Não temos... Oh, eu quero craftar uma picareta pra farmar, galera Falta duas pedras Calma aí Tá ficando de noite, mano Cadê a picareta, mano? Eu fiz uma picareta Cadê? What the fuck? Cadê minha picareta? Ah, quatro Ela vai abrindo a mochila Cadê a picareta, mano? Oh, o jogo me roubou, cara Roubou a minha picareta Destruiu a minha... Roubou a minha picareta Destruiu a minha fogueira E desviu, cara Eu vou levar madeira comigo Porque eu não sei como que tá lá a situação, né, galera Umas madeiras, umas pedras junto aí E o negócio tá feio aqui, velho E as fibras que eu não tenho mais Quantas balas eu tenho, falando nisso? Três Três? Por que tem quarenta e seis? Ah, não Três no... Três na arma, né? Ó, eu queria uma picareta pra pegar pedra, cara Ah, não Calma Comida Não, é fibra Beleza Não temos como fazer nada, galera Temos que seguir O que que é esse aqui? Azul Aqui que ponto azul é esse, cara? Waypoint Vamos ler o helicóptero Vamos Tô vendo uma pedrada aqui, mano Vambora Helicóptero, helicóptero Solvamos Vai para o helicóptero Vai para o helicóptero Vai para o helicóptero Galera Vai para o helicóptero E aí, e aí, e aí? A helicóptero Chegamos no helicóptero, cara É É Igual a nossa casa A nossa A nossa casa Um dos lugares menos Infecta... Afetados Com o novo apocalipse do Coronga Zombie Beleza Olha Não é que tem locations Locations, galera Tá Shift Vai Shift Vai Olha que tem Tem locais Perigosos Tem cabanas Tem What? The forest Fechou 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 Fala comigo Store Aí ele vende coisas aqui, cara Hum Eu tenho dinheiro ou não tenho, cara? Onde que eu sei se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro? 1.800 dólares Cadê meu? Cadê minha? 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 Senhor Eu não tenho dinheiro, eu acho 28 28 Não posso comprar nada Ah, 12 dólares o stack de bala, cara Fechou Consegui comprar mais balas pra mim, cara Vamos explorar, vamos explorar Tem lanterna? Find vehicle scrapping Bom, esse primeiro episódio vai ser mais longo, galera Mas... Mais pra frente vai ser menos Tá Vehicle scrapping Vamos pôr os do forest Vamos pôr os do forest Primeiro temos que acender aqui, né, mano Craft comida Já craftamos comida? Craftamos comida Tem uns zumbis por aí Cadê esses vagabundos? Aqui Eu não vou nem mirar, galera Porque a mira dessa arma não zona Beleza Dropa dinheiro Dropa Uh, crowbar Pra bater Será que serve pra bater? Aqui é a minha picareta, mano Ah, tem que equipar, velho Hum... 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 Entendi Onde que tá? As armas E elas têm durabilidade, galera Não É, tem que ser aquelas pedras mesmo que eu vi Caraca, que interessante, velho Tá, tem mapa pra gente saber pra onde a gente tá indo Não tem Bússola não tá mostrando nada Complicado Só sabemos o que Onde fica o helicóptero E a fogueira ali A gente tá começando a ficar cansado, hein, velho Eu vou comer Eu vou comer Comer Eat 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 Beber Ih, já acabou a água Ferrou Aqui é o zumbizinho, né Não adianta atirar na cabeça, galera Não adianta Dropa, dropa, dropa Ué, dropou mais nada Mano, eu não sei pra onde que tô indo, velho Ah, já tá aí, já tá aí, já tá aí Achei, achei Mas precisamos de lanterna, velho Light F Não, F é pra Bora, galera Explorar esses lugares Tem um carro aqui Pick Peguei gasolina Find Vehicle Scrap Entra, tô ficando com frio, mano Tá congelante, congelante Uh, eu não tenho espaço, mano Ou vai Caraca, tô congelante Fresh water Água limpa Ô, meu Deus do céu Tô congelante aqui Vou ter que acender uma fogueira, velho Será que eu tenho como fazer? Pra que que falta? Que que falta pra fazer Base Campfire, mano? Tira da mão, não tem problema Eu vou entrar aqui, velho Oi, meu Deus do zumbi Não é o zumbi, não Flecha Bandagem Comida Sleep Dormir Aí Passamos dia 1, galera A gente tá Bom que achamos onde dormir, velho Já imaginou? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Ajuda a divulgar O canal tá de volta Com força total Prometo pra vocês Dessa vez que Vamos que vamos, galera Não vou ligar pra mais nada O feedback Não feedback Vou fazer Minha parte Tchau Tá de volta Obrigado Ó, só falei Ai, ai Caraca, que desgraça Lobinho Lobinho, lobinho Deita Tem mais lobinho, cara Bom que temos inventário das armas E inventário do... É isso, galera Grande abraço Vou me esconder aqui E seja feliz Tchau